Já tá na imagem. Ó, vamos lá a partida? Magneto 1, Magneto 2. Manete é pra trás, né? Normal, né? Tá, não parte pra trás, se desliga o carro. Cabe ligada? Tenta na partida, se deu ajuda na S. Contato. Aprendam, galera, como é que você dá a partida de ultraleve com a bateria ruim. Nós damos a partida no trânsito, pô. Ah, Leste Cão. Ah, Lede Vardim. Agora vamos voar.